Tem decisões acertadas? Tem sim, a vacina é uma delas. Isso a gente tem que entender. Fez com antecedência, se programou na antecedência possível, está construindo uma fábrica que servirá para depois, muito provavelmente, o coronavírus se torne uma doença endêmica e teremos provavelmente que nos vacinarmos todos os anos e aí o Estado, o Instituto Mutantan, vai estar preparado para isso também. Então, isso tudo foi positivo, mas essas decisões que são tomadas sem haver uma consulta com aqueles que estão na ponta, que somos nós prefeitos, isso realmente é um erro, é um erro brutal. Quando se fala que ele é um municipalista, municipalista, mas ele fala, mas de fato a gente não percebe isso, não percebe isso, principalmente nesse ano de pandemia. Faltou diálogo, faltou abertura, faltou conversar com os prefeitos desde o início, lá do início. E aí não estou querendo, Caio, que toda decisão que o governador vai tomar tem que consultar o prefeito, não é isso. Ele tem autonomia para fazer o que ele entende, ele foi eleito para fazer o que ele entende, o equipe dele entende que seja razoável e necessário. Mas em alguns momentos, esse diálogo deveria ter sido feito, deveriam ter sido consultados os prefeitos das condições que estavam naquele momento. Se nós pudéssemos, ao invés de fechar em março, tivéssemos fechado em maio, seriam três meses de produção, três meses de emprego, de mais emprego garantido, em três meses de menos pressão para a sociedade toda, e principalmente para a atividade econômica. Mas ele fez, não fez isso. Não deu a oportunidade dos prefeitos se posicionarem. E eu estou falando por mim, mas tenho certeza que falo pela grande maioria dos prefeitos do Estado de São Paulo. E as demais decisões, tem algumas que eu não tenho, nós não temos condições de avaliar, porque são dados que o Estado tem e nós não temos acesso, mas essas mudanças bruscas, já estar numa fase amarela, uma fase laranja, criar uma fase vermelha, que não vai mudar nada. Não vai mudar nada em termos de contaminação, mas vai mudar em termos de economia, que pressiona mais a atividade econômica, principalmente em bares, restaurantes e eventos também que ficaram bastante sufocados nesse período e continuarão ainda um tempo. Então, acho que entre acertos e erros, ele mais errou do que acertou na condução da pandemia. E não tem motivo para haver retaliação. A gente vive num país democrático, onde eu me dou o direito de dar a minha opinião baseada nos conhecimentos que eu tenho, nos acontecimentos que nós vivenciamos aqui na ponta, enquanto prefeito.